Pepinho, vem vingar, filho, vem. Dá pra mãe? Dá? Dá pra mãe? Gabriel, me ajuda a ensinar ele a jogar garrafa. O que você tá fazendo? Tomando banho. Você tá tomando banho com lencinho? É. Ah, Gabriel, você tem que ver esses costumes de Londres. Eu vou abrir a Bruna. Vocês tem que saber. O que, Ana? O Jotinho, ele tava lá no parque se despedindo de todo mundo, falando que vai... Com uma mochila nas costas, falando que vai procurar a Eloísa. É o que? Despedindo? Sim. Como assim? Procura a Eloísa? A Eloísa foi levada. Não sei, ele tá falando que vai lá pra procurar a Eloísa. Ô, meu Deus. Todo mundo com uma mochila nas costas. E o pai dele? Tá com ele? Não, acho que ele tá fugindo escondido. Gabriel. Escondido? É melhor a gente ir atrás dessa criança, né? Perigoso isso. Mas a gente vai contrair ele, Bruna. E agora? Eu não sei. Tenta ligar pra ele, Gabriel. Gabriel, tenta ligar pra ele e vamos atrás. Então, em vez da gente ficar com uma criança perdida, a gente fica com duas. Obrigada por avisar, Ana. Tenta, Gabriel. Tenta ligar. Vou tentar, bebê. Cadê essa criança, Gabriel? Gente, eu não sei. Olha, a gente já procurou na pracinha, no outro parquinho. A gente procurou na rua de cima, na rua de baixo. Onde que tá essa criança, Bruna? Eu não sei. A gente olhou na rua do Covil da Gang pra ver se tinham feito algo com ele. Na rua da escola. Ela não tem muito onde procurar. A gente tá rodando pelo bairro inteiro. Tem cantos que a gente não vai pra ver cadê essa criança. Porque a Ana falou que ele tava meio doido, né? Ir atrás da Heloísa. Mas a Helo tem outra cidade, gente. Eu fico preocupada. Eu acho que às vezes é o caso até da gente, sei lá. Tentar ir na casa dele, falar com o pai dele, né, Gabriel? Meu Deus do céu. E agora, Bruna? Eu não sei. Você vai falar com o Jota? Ele atende? Não sei, vou tentar... Peraí. O que foi? O Henrico tá me ligando. O Henrico? É. Alô, Henrico? Bruna? Oi. Eu tava lá no parquinho, então ele já tinha me deu tchau. Eu tô atrás dele. E daí, ele foi na beira da estrada, pedindo carona pra ir atrás dele. Na beira da estrada? Meu Deus, que perigo. Obrigada por me avisar, Henrico. Obrigada, eu vou atrás dele. Tá, tchau. Tchau, qualquer coisa me avisa. Beira da estrada, Gabriel. Por isso que a gente não vai achar ele no bairro. Peraí, mas se ele foi na beira da estrada... A gente tem que ir rápido antes que ele conser carona com alguém, gente. A gente tem que ir com essa criança. É, alguém pode, sei lá, roubar essa criança, roubar os órgãos. Oh, meu Deus. Vambora. Gabriel, a gente já andou mais de 5 quilômetros. Cadê esse moleque? Ai, gente, eu não sei. Não tem, não tem ninguém. Você tem certeza que a estrada é essa? Oh, Bruna, e se alguém, e se alguém, e se alguém levou ele? Ai, para de ser negativo, calma. Você tem certeza que a estrada é a única? É essa? É única? É só essa que vai pra lá. Ai, meu Deus do céu. Será que ele pegou a estrada errada? Tem risco, ele é uma criança. E se ele pediu carona e levaram ele pro canto? Bruna, Bruna. O quê? O quê? Salame? Eu não quero salame. O quê? Não é? Ai, meu Deus. Não é ele? É, freia! Jotinha! Jotinha! Para o carro. Para o carro. Para o carro. É ele, não é ele? É ele? Eu acho que é. Jotinha! Gente, vocês vão me dar uma carona, né? O que você tá fazendo aqui no meio da estrada, moleque? Eu vou contar pro seu pai. Liga pro pai dele. Não, 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 não. Você tá ficando maluco, Jotinha? Não, Gabriel. Eu vou ligar pro seu pai. Solta na minha perna. Eu vou ligar pro seu pai. Não, 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 não. Jotinha, a gente tá mais de 5 quilômetros rodando, procurando você. Você tá no meio do nada. Você tem noção do perigo que é? Pode aparecer um sequestrador ou um traficante de órgãos. Alguém, sei lá, que queira colocar um aplique no seu cabelo. Passar glose em você. Sei lá. É. Você vai pedir um cabelo pra gente ali. Você sabe como é perigoso isso, cara? Como que eu não vou contar pro seu pai? Eu quero ir ver a Heloísa. Mas por que essa loucura do nada, Jotinha? Você sabe que ela tá com a irmã dela? Ela desativou o Instagram, alguém desativou. Até o WhatsApp, eu não consigo nem ligar pra ela, Bruna. Eu também não consigo. Eu acho que é coisa da irmã dela, da Gabi, pra deixar ela longe da gente. Ai, minha garrafa até acabou. Ô, meu Deus. Você tá andando tudo aqui nesse sol quente? Você trouxe uma garrafa só? Sim. Jotinha, você é louco. Isso é loucura, sabia? Jotinha, é o seguinte, ó. O que a gente faz, Bruna? Entra no carro e vamos levar ele de volta? É, vamos levar ele de volta e a gente tem que conversar com seu pai. Vai, vambora. Você não pode fazer uma irresponsabilidade dessa, Jotinha. É perigoso. Mas eu quero ir ver a Helo. Meu Deus, Bruna. Eu também queria ver a Helo, Gabriel. Por favor, Bruna. E agora? Por favor, Gabriel. Tá bom, tá bom. Entra no carro, a gente leva você. Só que chegando lá eu vou ligar pro seu pai, tá? É, bora. Tá bom, vou ver. Sem reclamar. Afinal, a gente já tá na estrada mesmo, né? Uma parte e cinco quilômetros já foi. Agora essa falta, cinquenta? Bem mais cinquenta. Bem mais. Ah, meu Deus. Graças a Deus, pelo menos a gente achou esse moleque, né? Que perigo, gente? Que perigo, gente. No meio do nada. Olha isso. Essas crianças não têm juízo. Vambora. Vambora que é muito estrada pela frente ainda. Em que buraco a gente tá, Gabriel? Onde que a gente tá? Ah, chama Primeiro de Maio aqui a cidade, Bruna. É bem interior mesmo, né? Primeiro de Maio? Meu Deus. Jotinha, você tem certeza que é aqui? Sim, eu tenho a localização dela e eu sei da onde. A última vez que eu vi ela. Oh, meu Deus. Mas não faz sentido. Quando a Gavi Kowalsky levou ela da nossa casa, ela não falou que ia levar a Heloísa com ela? Com a mãe dela? Que a Heloísa ia ficar na praia? Não sei o quê. O que é que isso aqui tem com praia, gente? Não tem nada de praia aqui. Olha, interior total, sua veterinária. Olha onde que é, onde que é, Jotinha? Vira à direita, Gabriel. Aqui? Isso, isso, direita. Aqui? Isso. Oh, meu Deus do céu, Gabriel. Guarda aí. É pra outras pessoas do interior, sabe? Elas são bem legais. É nada contra as pessoas do interior. Mas eu tô preocupada porque não é essa cidade que a Gavi falou que ia trazer ela. Vira à esquerda, Gabriel. Pra cá? Isso. Beleza. Eu não tô entendendo nada que tá acontecendo. Agora eu tô mais preocupada ainda com a Heloísa. Tiraram o Instagram dela. Sumiu do ar. O WhatsApp não chega às mensagens. Ela não é até de ligação. Fala que o número não existe mais. O que que tá acontecendo com a menina? Eu tinha certeza que ela tava na praia, Gabriel. Aqui não tem nada de praia, não. Aqui é o interior do interior, gente. Reto aqui? Meu Deus, reto. Meu Deus, não chega a rua nesse lugar? É bem aqui na direita. As casinhas. Aonde? Aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui? É, pré, pré. Não, essa. É de trás? É, essa rua aqui. Eu não sei qual casa aqui é, só que eu sei nessa rua. É nessa rua. Ué, aqui? Você já puxou ela? Já puxou a ficha? Não. Eu só vi na onde que ela tava. Eu vi que ela tava nessa rua. Eu não sei se agora é na direita ou na esquerda, mas pra trás, eu não sei. Então, dessa. Com a secretária Heloísa. É, com a secretária Heloísa. Bate palma aí. Aqui é o interior? Não vai ter muita Heloísa, eu acho. É. Heloísa? Heloísa! Heloísa! Ô! Meu Deus, Bruno. E agora? Helo? Olha a Heloísa. Heloísa? Eu não acredito que é você. Heloísa! A gente veio atrás de você. Você sumiu. Ai, que saudade de você. Você tá bem? Tá tudo bem? Abraça a ela, gente. Calma aí, Helo. Como você tá, Criatura? O que aconteceu com você? É, seu Instagram saiu do ar. WhatsApp seu não chega mensagem, Helo. Meu celular tá quebrado. O quebrado? Como assim quebrado? É? Você não tem WhatsApp, não tem Instagram, não consigo falar com você. Tá todo mundo preocupado. Já tinha também, ele fugiu de casa. Peguei ele na estrada, vindo atrás de você igual louco. Então, eu fui tentar falar com vocês, né? Mas aí a minha madraça pegou meu celular e quebrou meu celular. Não acredito. Como assim? Desinstalou em WhatsApp, em Instagram. Por isso que você tá fora de área. E cadê a Gabi Kowalski? Não falou que ia te levar pra praia? Cadê a Gabi? Aqui na praia. Ela me deixou aqui com o meu pai e foi embora pra praia. Ah, que lindo, né? Essa irresponsável. Sempre a Gabi, né? Sempre a Gabi. Tá vendo, gente? Por isso que eu não gosto de deixar ela pegar a criança. Porque eu sei que a Gabi não cuida dela. Ela cuida da própria vida e só. Você me fala que vai pegar a criança e... Vaza. Ai, meu Deus, Heloísa. Mas, mas, você tá bem? Por que que você tá incomunicável? Porque eu tenho que ir pra casa. Não era pra vocês estarem aqui, mas eu estou feliz porque vocês estão aqui. A gente também tá feliz em te ver. Vai dar um abraço no Jotinha. Eu agradei. Eu não vi. Eu tive ainda que eu avassar era toda que a minha madrasta pediu. Mas elas estão fazendo você ficar limpando a casa? Uhum. Igual acontecia lá atrás, quando eu te conheci? Uhum. Ai. Meu Deus. O que que a gente faz? Será que adianta conversar com a família dela? A gente pode tentar, né? Chama alguém da tua família pra eu conversar, Heloísa. Eu quero tentar levar você de volta pra nossa casa. Chama alguém. Você não pode ficar aqui fazendo serviço. Isolada do mundo. Sem internet, sem Instagram, sem WhatsApp, sem falar com ninguém. Tem alguma coisa errada nessa história, Gabriel? Essa cidade é um ovo, né? Não é? A gente foi 4 mil pessoas, 3 mil pessoas. Acho que nem isso. Tô vendo umas 5, 6 só ali na esquina. É. Oi. Oi, tudo bem com a senhora? Então, meu nome é Bruna, esse é o Gabriel. E quando a Heloísa tá em Londrina, eu que cuido dela, sabe? Ela fica na minha casa. E aí, eu sei que a irmã dela trouxe ela pra cá. Na verdade, nem eu sabia que eu achei que ela ia pra praia com a menina, né? Mas eu queria poder levá-la comigo. Eu quero levá-la pra minha casa. Ela mora com a gente lá, a gente cuida dela lá. A gente cuida, sim. Vamos? A senhora deixa eu levar ela comigo embora? Não. Não? Não. Mas, mas... Mas quem tá... Ai, meu Deus. A gente veio de lá até aqui, hein? É, eu vim de lá até aqui pra ver ela. Porque ela tá sem WhatsApp, ela tá sem Instagram. Ela não atende o celular. Ela falou que o celular tá quebrado. Eu tô preocupada com ela. Daqui a pouco, mês que vem, volta às aulas dela. Ela tá matriculada na escola. Ela ganhou uma bolsa de estudo em Londrina, né, Gabriel? Pois é, e logo começa, né? Ela vai perder. É, então. Lá ela tem o Jotinha, tem a gente também, né? Tem o namoradinho, né? É, então, né? Então. Oh, meu Deus. Deixa ela ir embora. Deixa ela ir embora comigo, pode ser? Não pode. Eu não bato nela se ela sair. É o quê? Eu vou bater nela se ela sair. Mas não pode bater em criança, moça. Pode? Não, não pode não, mesmo que você gerar família. Pode ser educado se ela desobedecer, pode. Mas, Gabriel, você tá ouvindo isso? Você tá vendo que eu sofro aqui. Mas não pode bater em criança, mesmo que você seja da família dela. Não. É muito errado isso, não pode. Eu não botei achar ela aí. Meu Deus, o que a gente faz, Gabriel? Tá bom, viu, senhora? A gente... Vamos embora, gente. Vou lá alguma coisa. É. A gente vai... A gente vai ver os cavalos no pasto ali, sabe? Dá comida pra eles, porque eles parecem que tá bem magrinhos, né? Né? São muito bonitinhos. É, são muito bonitos, né? Vamos, vamos. É, vamos. Ai, Luísa, deixa Luísa ir, né? Tchau, Luísa. Luísa, eu... Não, Luísa, você não vai. Mas nem dá uma volta comigo, não pode? Não. Eu vou. Eu vou dar um jeito, tá? A gente vai dar um jeito, tá? A gente vai só ver isso daí, tá bom? É só a gente correr, ela não pega nós. Eu vou voltar, tá? Eu vou dar um jeito de tirar você daqui, tá? Eu vou fugir daqui. Você vai fugir? Eu vou. Você acha que você consegue? Consigo, mas vocês não podem ficar aqui. Eu não consigo, então eu vou ficar de olho. Meu Deus, é pior. É pior falar aqui, é pior. Entra, Lu, entra, viu? Eu fico feliz de ver que você tá bem, tá? Dá um beijo. Tchau. 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 A gente tá voltando pra Londrina agora, tá? É. Tchau, Luísa. Tchau. Tchau, Luísa. Londrina. Tô me entrando no carro pra ir embora, pra sempre. Tchau. Adeus, até nunca mais. Até. Ai, meu Deus, Gabriel. Gabriel, o que a gente vai fazer, meu Deus? Olha essa mulher levando a Luísa pra dentro, olha. Ai, meu Deus, Gabriel. Não sei mais. Você ouviu, mandando a menina limpar, falando que bate na menina. Não tem nem vergonha de falar que bate na menina. O que a gente faz, Gabriel? Não sei, mas a gente tem que dar um jeito de levar a Luísa de volta. Ela não pode vir aqui. Olha lá. Ela vai no quintal. Ai, meu Deus, ela tá tendo que limpar, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos sair daqui antes que a menina limpa saco mais de novo na última polícia. Ai, meu Deus. Gente, como é que eu tiro a Luísa daqui? Como que eu tiro a Luísa daqui? E aí?